Olá, sou César Marra. Hoje é quarta-feira, 30 de novembro. Alerta de risco potencial para a formação de tempestades em várias regiões de Goiás. A previsão é do Cimego. A combinação calor e umidade vai favorecer a formação de áreas de instabilidades em várias regiões de Goiás. Com isso, haverá pancadas de chuvas isoladas, que podem ser acompanhadas de rajadas de vento, raios e, eventualmente, granizo. As escolas do futuro de Goiás, EFG, oferecem mais de 600 vagas em cursos técnicos de graça. As oportunidades são nas áreas de tecnologia, marketing e empreendedorismo. Interessados devem se inscrever pelo site efg.org.br ou nas unidades de ensino até dia 3 de janeiro de 2023. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fazenda Nova, em parceria com proprietários de fazendas, distribuiu mais de mil mudas de árvores nativas da região para plantio no município e doação à população. O objetivo é preservar as nascentes dos rios da região, além de resgatar a biodiversidade e recuperar serviços ambientais do ecossistema. O Ministério da Educação tornou público os calendários para as inscrições nos primeiros processos seletivos de 2023 do Sistema de Seleção Unificada SISU, do Programa Universidade para Todos, Prouni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. A informação é que os três editais serão publicados em janeiro. Todos os processos de inscrição ocorrem exclusivamente pela internet. Ainda não há informações relacionadas ao quantitativo de vagas de cada processo seletivo. Os deputados estaduais aprovaram em segunda e definitiva votação o projeto do deputado Chico do União Brasil, de número 8551-21, que obriga o Estado de Goiás a oferecer de forma gratuita os serviços de saúde voltados à pessoa com autismo, bem como o atendimento multiprofissional na rede pública de saúde. A proposição altera a Lei nº 19075-2015, que institui a Política Estadual de Proteção de Direitos da Pessoa com Autismo. Para se tornar lei, a matéria agora tem que ser sancionada pelo governador Ronaldo Caiado. A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás identificou 27 casos de Covid-19 da variante Omicron, sublinhagem BQ1 em nove municípios goianos. Goiânia Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Val Paraíso de Goiás, Alexane, Anápolis, Caldas Novas, Jaraguai e Mineiros. No total, o sequenciamento genômico foi feito em 120 amostras e nenhum dos pacientes chegou a ser hospitalizado. Essas são as notícias de hoje. De Goiânia, César Marra. Mais notícias, acesse portal noroestedegoiania.com.